E eu saí, essa noite eu só vou me divertir Hoje se quer bater de frente pode vir Que nada vai me derrubar, me abalar Pode chegar, mas vem de leve que sou eu que vou mandar Mexer contigo e não preciso te tocar Pode olhar e só pra te lembrar Eu rebolando concretizo seus desejos Teu olhar já tá sedento nos meus beijos E quando perceber, não vai saber Tudo isso, por quê? A minha onda até te deixar purificado Se apercebi o céu andar descompassado E se eu me aproximar, posso provar Que é impossível não se apaixonar Eu te domei, só dois espaços e eu já te derrubei O teu sorriso te desarma, assim eu sei Porque eu te faço imaginar me perdoar E isso não tem nada a ver com meu cabelo Nem com a roupa ou sapato, nem com o selo Eu posso te mostrar que pra arrasar Não preciso de nada A minha presença no recinto faz barulho Vou te mostrar quem é que manda no bagulho Se você ficar, posso provar Que é impossível não se apaixonar Que é impossível não se apaixonar Que eu sou porra da minha vida, eu posso comprovar Mas entre todos esses padrões eu não vou me encaixar Onde eu sou o que eu quiser, não vem me rotular Eu não vim pra te agradar Me aceitou, vai embora, eu nunca me moldar Só que eu não tenho medo de me apresentar Tô aqui na tua frente, vou de me encaixar E é muito prazer, é impossível não se apaixonar É impossível não se apaixonar E é impossível não se apaixonar I'm gonna take you high, nós somos o que é impossível não se apaixonar I'm gonna take you high, nós somos o que é impossível não se apaixonar I'm gonna take you high... I'm gonna take you high, é impossível não se apaixonar A season da minha vida é impossível não se apaixonar É impossível não se apaixonar